SD Antes em mim dava moral agora E apaga de puta Deus a vai trajadinho Ela melece a cachorra agora Quer dar no Só por menor vida louca agora E assim a tapos cria Só por cria vida louca Cê tá na pica Cê tá novinha Cê tá na pica dos cria da boca Cê tá na pica Cê tá novinha Cê tá na pica dos cria da boca Cê tá na pica Cê tá novinha Cê tá na pica dos cria da boca Como vou botar metade Vou botar piroca toda Se chega mancando em casa Inventou sete pra coroa Cê tá na pica Cê tá na pica dos cria da boca Cê tá na pica dos cria da boca O Josafat machuca de beijo Taca na sua cara leitinha e porra O Josafat machuca de beijo Taca na sua cara leitinha e porra Eu chamei ela pra brotar Ela começou a se soltar Chegou na minha base Querendo mamar e sentar Agachou e engoliu tudo Essa menina essa menina é treinada Ela sentou na piroca e ficou emocionada Foi socadona na xereca na buceta da safada Toma pirocada na buceta safada Toma pirocada na buceta safada Esse é o DJ Matheus vai deixar sua chota inchada Toma pirocada na buceta safada Toma pirocada na buceta safada É o vitinho do SD que deixa sua chota inchada Esse é o DJ Matheus vai deixar sua chota inchada Antes ele me dava moral agora De apagar de tudo Eu usava trajadinho Ela melece a cachorra agora Quer dar no CD Tua por menor vida louca agora Quer sentar pois cria Só pois cria a vida louca Eu não vou botar metade Vou botar piroca toda Se chega a mão cana em casa Inventou sete pra coroa Cê tá na pica, cê tá novinha Cê tá na pica dos cria da puta Cê tá na pica, cê tá novinha Cê tá na pica dos cria da puta O Josafat machuca de bicho Taca na sua cara leitinho de puta O Josafat machuca de bicho Taca na sua cara leitinho de puta Eu chamei ela pra brotada Começou a se soltar Chegou na minha base Querendo mamar e sentar Agachou e engoliu tudo Essa menina é treinada Ela sentou na piroca e ficou emocionada Foi socadona na xereca E ela sentou na pica dos cria da puta Uma pirocada na buceta safada Uma pirocada na buceta safada Esse é o DJ Matheus Vai deixar sua choca inchada Uma pirocada na buceta safada Uma pirocada na buceta safada É o vitinho do SD que deixa sua choca inchada Esse é o DJ Matheus Vai deixar sua choca inchada Esse 10 Ai Esse 10 Ai Esse 10 Ai E aí E aí